Abertura 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 Eu não quero viver ao seu mar Eu não quero viver ao seu mar Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de reforma e preto, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Sei que amanhã eu também não vejo Os meus amigos vão dizer Eu não quero viver ao seu mar Alguns até me chorar Me perder e me honrar de ar Mas eu não quero viver ao seu mar Mas depois que eu tenho passado Sem que ninguém vai se orar Eu vou embora Por isso eu quero viver ao seu mar Se alguém quiser fazer morrer E passar o meu vai É a boa lupa, é a boa lupa, é a boa lupa É a boa lupa, é a boa lupa, é a boa lupa Amém.